Música Basta a sua benção a gente fala Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 e o versículo 2 Olha que coisa linda que a gente encontra na Bíblia aqui Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 e o versículo de número 2 Diz assim a palavra de Deus E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo muito cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Versículo 2, leiamos todos juntos, vamos lá, bem forte E todas estas bênçãos Amém Podem sentar meus amados irmãos Uma rápida meditação nesta manhã Nós temos meditado nestes dias Aqui Sobre a bênção de Deus Sobre a bênção de Deus O que é A bênção de Deus na nossa vida De passagem Vamos lá para provérbios Provérbios capítulo 10 e o versículo 22 Só para passar por ali Provérbios capítulo 10 E o versículo 22 Leamos todos juntos Vamos lá A bênção do Senhor É quem enriquece Mais uma vez Mais uma vez Todos juntos Tem alguém com alguma versão diferente aí Desta que nós acabamos de ler Por exemplo, a versão revista e atualizada Diz assim A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto Né A nova versão internacional diz A bênção do Senhor traz riqueza E não inclui dor alguma Tem alguma outra versão diferente Dessas duas que eu li aí? Eita, essa é boa hein, pastor Lê aqui pra mim A bênção do Senhor É que enriquece E não traz consigo dores E não traz consigo dores Agora Irmão, pensa bem o que está escrito aí Veja só Lê direitinho A bênção do Senhor é que Vamos parar pra meditar nisso aí Significa dizer Que uma pessoa pode ser Muito rica E ao mesmo tempo ser pobre Às vezes Vou formular melhor essa palavra Às vezes a pessoa pode possuir muitos bens E muito dinheiro E mesmo assim continuar sendo pobre Eu já falei isso várias vezes Mas eu gosto tanto dessa palavra Que eu vou repetir de novo Um certo Estadista Numa preleção sua Ele disse o seguinte Eu nunca mais esqueci Ele disse Tem gente que é tão pobre Tão pobre Tão miserável Tão pobre Que a única coisa que eles têm na vida É dinheiro Vou repetir de novo Tem gente que é tão pobre Tão miserável Tão pobre Que a única coisa que eles têm na vida É dinheiro Ah, mas se eu tiver dinheiro, pastor Eu vou resolver todos os problemas da minha vida Pior que você não vai conseguir resolver muitos deles E vai arrumar um outro tanto de problema Um outro tanto de dor de cabeça Quando você arruma muito dinheiro nessa vida A primeira coisa que você tem que arrumar é segurança Você já não pode andar sozinho Andar com segurança Um carro na frente Outro carro atrás Monitorado por cima Carro blindado Para você ir no banheiro Você tem que levar o segurança com você E se for muito rico O segurança tem que ir antes Para ver se o banheiro não tem uma bomba Aí ele diz Vou entrar no banheiro Não, peraí, peraí Eu preciso entrar primeiro Ele dorme a noite Pensando no que vai acontecer Com o dinheiro dele Se a bolsa de valores da China Quebrar A bolsa de Nova York Quebrar Ele acorda de noite E vai lá para o computador Dá uma olhada Gente, graças a Deus A bolsa está no lugar E a noite toda Preocupado com as portas Fica um segurança em cada porta A casa dele é um bunker Aquele portão enorme assim Carro é blindado Se ele não tiver cuidado E a porta bater no dedo Lá vai o dedo Porta pesada Perguntaram para o presidente da CNN O senhor é um homem feliz? CNN Internacional O maior complexo jornalístico que existe no mundo Rádio, televisão E agora a internet Jornal Nem se fala O senhor é um homem feliz? Ele diz Profissionalmente eu sou bem sucedido Eu não tenho para onde mais Agora Espiritualmente eu sou um homem infeliz Perguntou por quê? Ele diz Porque eu já tive quatro mulheres Quatro esposas E essa quatro eu já estou me separando dela Há poucos tempos atrás Perguntaram para a Xuxa Você é feliz? Ela disse Eu sou infeliz É que pode A rainha dos baixinhos O Michael Jackson Vocês sabem como ele morreu? A vida dele Se resumia A dormir Até meio dia Acordava Tomava um vidro de vodka E outro de Whisky Aí pegava uma injeção Pior do que morfina Chamada Profolol Socava dentro da veia Tchum E aí pegava Alugava filmes da Disney E ficava assistindo E aí emendava no sono E acordava no outro dia Meio dia Durante mais de três anos Ele fez isso Pra que tanta fama? Tanta riqueza Pra vida ser resumida Nisso Dormir até meio dia Beber cachaça Injetar morfina no corpo Assistir desenho animado da Disney Dormir Pra que serviu essa legião de fãs? O que adianta você morar Numa casa Que tem cinquenta suítes Se você não tem uma família Pra colocar dentro dela? O que adianta você ter carro Ter jato Ter pista de aeroporto Na sua casa Se você não tem amigos Pra andar dentro desses carros? O que adianta você ter dinheiro Se você vive Numa insegurança miserável Dessa Você pode ter isso tudo Mas você não pode Desprezar uma coisa Que é Isso que nós Acabamos de ler Isso tudo Só tem significado Se você tiver A bênção de Deus Mas o crente mais simples Desta igreja Ele já levantou de manhã Já cantou Já orou Já tomou um banho Botou um perfuminho Lá da Avon Botou a gravatinha Ou botou a roupa Bem bonita Melhor que tem Porque primeiro domingo Tem que vir bonito Afinal de contas É a ceia do Senhor Passou uma graxinha No sapato Pegou o busão Ou o trem E vem dando glória a Deus E aleluia Aí falando em língua estranha Já encontrou com alguém No trem Já deu glória a Jesus Entrou dentro da igreja Quando entrou aqui Já sentiu que o negócio Aqui está gostoso Ele já sentiu uma alegria Ele diz Hoje é o meu dia Louvado seja o nome do Senhor Os hinos começaram a ser cantados Ele já sentiu alegria No Espírito Santo Ele já falou em línguas estranhas Aqui hoje E o mais interessante É que se ele partir agora Ele vai para estar Para sempre com o Senhor Glória a Jesus Enquanto tem ricaços Hoje aqui No Rio de Janeiro Que agora Quem sabe está com um revólver Cheio Com uma cartucheira Cheio de bala E pensando assim Eu acho que eu vou tirar minha vida Porque não tem mais sentido Mas um final de semana Eu já fui na boate Já fui no bordel Já fui na prostituição Já fiz de tudo E continuo infeliz E desgraçado Minha vida Não tem sentido E já está pensando Em dar fim Na sua vida Ou quem sabe Está correndo Desesperado Atrás de um filho Que está afundado No mundo das drogas E que antes de sair Na sexta-feira Deu uma surra nele E disse Se você não me der O meu dinheiro Domingo Eu vou acabar Com a tua raça E ele sabe Que o filho Está na mão Do traficante O traficante Está lá Para tirar a vida dele E ele está correndo Desesperado Para ver se acha O filho Segurança Para um canto E ele para o outro E a esposa chorando E a família gritando E ele pensando Consigo O que me vale Tanto dinheiro Se eu não consigo Nem manter A minha família Mas você Veio de manhã Seus filhos Estão todos Aqui na casa Do Senhor Sentado ao teu lado Aí glorificando Ao nome de Jesus E você pode dizer Graças a Deus Porque eu E a minha casa Servimos ao Senhor Diga assim comigo A bênção do Senhor É quem enriquece Abra a sua Bíblia Em Apocalipse Duas igrejas Duas igrejas Uma dizia assim Eu sou rica A outra diz Eu sou pobre E vão ver o que o Senhor Falou para uma E o que falou para a outra Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 A primeira está no capítulo 3 Vamos começar pela Pela complicada Apocalipse capítulo 3 Versículos 14 Em diante Diz assim Os que já encontraram, digo amém E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isto diz o O amém O amém é aquele que tem a palavra final Número 2 A testemunha Fiel e Ou seja, ninguém escapa Ele está sabendo de tudo, vendo tudo Ele é testemunha de tudo Ninguém escapa dele Ele é testemunha fiel E é, ninguém engana ele Depois O princípio e o fim da O princípio Da criação de Deus Ou seja, aquele que está desde o início Versículo 15 Todos juntos 1, 2, 3 Eu sei Que nem és frio Nem quente Tomara que fosses frio Ou quente Versículo 16 Assim porque és morno Vomitadei da minha Que coisa interessante, né? O senhor disse Eu não entendo vocês, igreja A igreja de Laodiceia Aliás, de passagem Eu quero dizer Que a igreja de Laodiceia E a igreja de Filadélfia Segundo os teólogos Elas estão no mesmo Espiritualmente falando Elas estão vivendo No mesmo momento A igreja de Laodiceia É a igreja do amor fraternal Tudo certo com ela A igreja de Laodiceia É a igreja fria Aliás, fria não Morna Pior Dizem que se você pegar um sapo E colocar ele dentro de uma De uma panela E botar no fogo A panela fria Bota o sapo lá Ele vai acostumando Aí vai esquentando Esquentando Tá fria a água Vai ficando morna Aí vai esquentando Vai esquentando Ele morre Sem Perceber Que está Num tacho Fervendo de água Começa frio Aí vai esquentando Esquentando Não percebe Se alguém não tirar de lá Ele vai morrer lá O Senhor O Senhor disse Para essa igreja Que bom Se vocês fossem frio Ou fossem quente Quente Estava bom E frio Frio pelo menos Eu esquentava Mas morna É a pior coisa Que tem Alguém já bebeu Água morna Aí? Quem já experimentou Beber água morna Levanta a mão Irmão Nem café Não presta morno Quando você pega Um copo d'água Assim morno O que que acontece Quando você bebe? Hã? Dá um Espiritualmente Tem gente que está desse jeito Ele já acostumou Com a vida espiritual Morna Ele não é nem frio Mas também não gosta De ninguém quente Se chega alguém Mais quente Do lado dele Ele diz Para aí rapaz Para que essa Para que essa coisa toda? Não precisa dar glória a Deus Desse tamanho Irmão vamos para oração Para que oração rapaz? O que é oração? Ninguém precisa orar não Irmão vamos fazer um programa De leitura da Bíblia Para com isso Deixa de meninício O pastor começa a pregar Ele diz Eu já ouvi essa aí Cinquenta mil vezes Ele está pregando tudo de novo A irmã canta muito Começa a cantar E a gente diz Ih, mas que coisa enjoada A gente sempre Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Eu ouço cinquenta anos E sim Grandioso és tu Tu és fiel Não muda Aí vem outro assim E começa um reteté Dizendo Reteté Eu também não gosto O que é que você quer enjoado? O que é que você quer? Diga para alguém que está do seu lado O que é irmão? Diga para o outro Qual é a tua irmão? Se o pastor prega manso É porque ele diz que o pastor está fraco O pastor não tem mensagem Se o pastor pula Ele diz É menino Se o pastor ora muito Ele diz É santarrão Se o pastor não ora nada É porque ele é incrédulo Se o pastor prega Sobre contribuição É porque ele é Só pensa em pegar o dinheiro dos crentes Se ele não prega É porque ele é avarento O que que é? Que nem aquela criança Que acordou Disse Gente Meu quarto está fedendo Aí ele saiu Foi para a cozinha Ih, a cozinha também está fedendo Aí ele foi para a sala Aqui também está um fedor horrível Aí ele foi para o quintal Gente do céu Está fedendo demais Aí ele foi para o meio da rua No meio da praça Gente, está fedendo É o mundo que está fedendo Aí ele foi correndo Lá bateu no quarto O pai Meu pai Eu descobri que o mundo Está uma carniça só Como é isso, rapaz? Se não, está tudo fedendo O quarto do senhor também está fedendo Aí o pai Aí o pai olhou Rapaz Toma vergonha Vai tomar banho Você dormiu a noite Passou a mão em algum lugar Que não devia passar Rapaz Vai lavar É o seu nariz Que está sujo Não é o mundo que está perdido Não é o seu nariz Que está sujo Rapaz Vai lavar o nariz Vai lavar É, pai Realmente Estava enganado Não é frio E nem é É quente É morno Vamos lá Versículo 17 O que que a Bíblia diz aí? Assim porque és morno E não és Frio nem quente O que que diz aí, irmãos? Uai, irmão Mas como é que pode, irmão? Mas é Jesus que está falando disso aí Jesus está dizendo Se você O seno é quente O que que ele diz? Eu vou Não sei o que que é isso, irmão Sangue de Jesus tem poder Mas o senhor não está aqui Só para abençoar Mas tem crente Que quando ele é morno Ele dá náusea Até em Jesus Crente morno Da náusea Até em Jesus Embrulha o estômago Do mestre Versículo 17 Vamos ler Todos juntos Um, dois, três Como dizes Está fraco Vamos lá Mais uma vez Todos juntos Um, dois, três Como dizes Rico sou Estou enriquecido E de nada Tenho fato E não sabes Que és um desgraçado E miserável E pobre E cego E nu Versículo 18 Aconselho Que de mim Compre Ouro Provado No fogo Para que Ti E vestes Para que Ti E não Apareça A vergonha Da tua nudez E que Unjos os olhos Com colírio Para que E daí Para frente Jesus vem Só puxando a orelha Essa igreja Deixou Jesus Do lado De fora Uma certa Feita Ele chegar E diz Fecha a porta Não entra ninguém Mas nem Jesus Nem Jesus Nós não precisamos De Jesus Aqui não Nós não precisamos Do Espírito Santo Aqui Nós não precisamos De poder de Deus Não Não precisamos De dons espirituais Não Nós já estamos Ricos Estamos abastados Agora nós viver Essa vidinha aqui Está tudo bem Não temos Falta de nada E Jesus Entrou Para entrar na porta E o porteiro Diz Não pode entrar não Aqui só entra Quem é daqui Mas rapaz E Jesus Ficou do lado De fora Lá dizendo Eis que eu estou Na porta Estou batendo Se alguém Aí dentro Ouvir a minha voz Abrir a porta Eu vou entrar E vou sentar E vou sentar Na mesa E vou cear Com vocês E vocês vão cearem Comigo Irmãos Mais importante Do que essas portas Físicas Estarem abertas Está a porta Do nosso coração Aberta Para Jesus Hoje Quantos estão com seu coração Aberto E dizendo Jesus Pode entrar Entra Entra na minha vida Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar Quero amar Somente a ti Porque o Senhor É o meu bem maior Faz um milagre em mim Sabe o que Jesus falou Para esta igreja A igreja de Laodiceia Ela diz Vocês estão pensando Que vocês são ricos? Eu sou a testemunha Fiel e verdadeira Quem tem a palavra final Aqui sou eu Eu sou o princípio Da criação Eu sei de tudo Na verdade Você é miserável Desgraçado Cego Pobre E nu Por que? Porque vocês Aparenta ter muita coisa Mas me deixaram Do lado de fora Aleluia Irmãos Igreja só tem significado Se Jesus estiver aqui dentro Estiver no nosso meio Alegrando o nosso coração Tendo liberdade E você sentir o toque dele Nesta manhã Neste dia Na tua vida Só vale a pena ser crente Se for para ser cheio Do Espírito Santo Gente Crente meia boca É a pior coisa que existe Ele é prejuízo para o mundo Ele é prejuízo para a igreja Ele é prejuízo para a família Ele é prejuízo para si mesmo Ah, louvado seja Deus É melhor ser cheio Do Espírito Santo Eu não conheço Irmãos, eu fico pensando Às vezes tem gente Tem gente Que estão perdendo um tempo Tremendo na vida Sabe por quê? Ele não é nem mundano Ele não vive o lado Nem o lado de lá E nem o lado de cá E o pior é quando vem Aqueles que aceitam Jesus E não largou do lado de lá E vem dizer É gente Quando eu estava no mundo Eu tinha carro Tinha isso Tinha aquilo Tinha aquilo outro E perereito E não sei o quê Tinha tantas mulheres Tinha tantos E andava com colar Não sei de ouro E não sei das quantas E quantas Eu fico olhando assim Tem hora que ele fala Tanto, tanto Aí lá no finalzinho Para não ficar ruim Ele diz Mas agora eu aceitei Jesus A minha vida mudou Eu falei Rapaz, mas do jeito que você está falando Depois você está sentindo saudade Se tiver algum jovem fraco da mente Aí diz Quer saber do negócio? Eu vou é para o mundão É verdade, irmão Agora o pior, irmão É aquele crente Que não sabe o que ele quer Um dia ele está no mundo Outro dia ele está na igreja Outro dia ele está na igreja Outro dia ele está no mundo Ele não vive nem o lado de lá E nem o lado de cá Ele não é nem frio E nem é quente É morro Jesus disse Vocês pensam que são ricos Miseráveis Pobre Cego Nu Desgraçado Irmão, que coisa forte Essa palavra, né? A gente, vamos deixar estilado Vamos falar de coisa boa Volta agora para capítulo 2 De Apocalipse Versículo 8 Capítulo 2 De Apocalipse Versículo 8 Os que encontraram Leiam comigo Vamos lá 1, 2, 3 E ao anjo da igreja Que está em Esmirna Escreve Isto diz o primeiro E o último O que foi morto E reviveu Eu sei Vamos ler todos juntos Versículo 9 1, 2, 3 E pobreza Mas tu és rico E as blasfêmia dos que se dizem judeus e não são Mas são a sinagoga de Satanás Nada temas das coisas que has de padecer Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão Para que sejais tentados E tereis uma tribulação de dez dias Ser fiel até a morte Versículo 11 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O que vencer Que coisa Ô irmão Ô irmão Você parou para ler isso aí? Já leu Parou para meditar? Vai olhando aí Que coisa Estranho Ué, passou Eu pensei que o senhor ia falar de coisa boa Olha o perfil dessa igreja Olha as características dessa igreja Olha o que Jesus vem falar com essa igreja Ele diz primeiro Eu sou o primeiro e o último Ou seja Eu estou no início e no fim da história Eu estou com você desde o início E vou com você até o final Em outras palavras Eu estou te acompanhando Eu sou o primeiro e sou o último Que foi morto e Reviveu Mas primeiro foi Primeiro foi Primeiro foi E a Bíblia diz Morto e morte de Cruz Que é a pior morte que existia A mais degradante A mais humilhante A mais indigna A mais ultrajante A mais infame Versículo 9 Eu sei as tuas Eu sei as tuas E E Depois Três coisas Eu sei as tuas obras E tribulação Diga tribulação E pobreza Diga pobreza E a blasfêmia dos que se dizem judeus Não sei Diga blasfêmia Diga aí Pobreza Tribulação Blasfêmia Diga tribulação Pobreza Acusação Diga tribulação Provação Pobreza Miséria Eu sei as tuas obras E conheço a tua tribulação E eu conheço também a tua pobreza E eu conheço também as blasfêmias Daqueles que se dizem judeus e não são Mas são verdadeiras sinagogas de satanás Gente que estão no meio de vocês Mas não são de vocês Foram colocadas pelo cão Pelo satanás Pelo acusador Pelo demônio aí Para causarem dificuldades Para levarem vocês aos tribunais Para descobrirem o que vocês estão tratando aí Entregando vocês pro adversário Eu conheço É uma sinagoga do satanás Que foi colocada aí no meio de vocês Mas eu estou vendo tudo Gente que parece que é Mas não é Gente que está aí a serviço do cão Eu tenho visto a pobreza de vocês Vocês estão numa cidade rica Numa cidade poderosa Numa cidade comercial Mas mesmo assim Eu percebo que com toda essa riqueza Por vocês não se dobrar Por vocês serem fiéis Vocês continuam pobres Por vocês não se dobrarem a idolatria Vocês continuam pobres Eu conheço a tribulação Que vocês passam E atenção Está vindo aí uma tripulação De dez dias sobre vocês Muitos de vocês Não vão ficarem vivos Vocês vão morrerem Jesus está falando isso tudo Para essa igreja Alguém olhava assim Gente do céu Isso na igreja tem que frequentar Ah o que é que é isso Eu não dou conta não Mas Jesus falou uma coisa Que muda tudo Ele disse Vocês são pobres Mas vocês não são pobres Vocês são ricos Vocês são atribulados Mas vocês são ricos Vocês tem no meio de vocês Gente que não são de vocês Mas nem isso deixa vocês menores Diante de mim Vocês são ricos 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 Será que você está entendendo O que Deus está falando Nesta manhã Levanta sua mão E vai glorificando a Ele Uma igreja Se dizia rica E Jesus disse Vocês são pobres A outra Todo mundo sabia Era pobre Deus chegou lá no meio E Jesus entrou no meio dela E disse Vocês são ricos É a benção de Deus Que enriquece Diga para alguém Que está do seu lado É a benção de Deus Que enriquece Que contraste Que contraste Deixa eu terminar Agora volte para Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 1 E o versículo 2 Mas vamos ler primeiro Novamente O versículo 1 Eu gosto muito De ler a palavra de Deus E fazer vocês lerem Porque Quanto mais a gente lê Mais sai da mente Entra no coração E aí é que é bom Decorar Quer dizer Colocar dentro do coração Decor Decoração Decorar Vamos lá Versículo 1 Todos juntos 1, 2, 3 E será Que se ouvires A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os teus Mandamentos Que eu te ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre as nações Da terra Versículo 2 E todas essas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor Teu Deus Atenção O que é a bênção De Deus? O que é A bênção De Deus? Como é que você Recebe a bênção De Deus? Se é a bênção De Deus Que enriquece Então Vale a pena A gente fazer Uma reflexão Sobre o que a gente Conceitua Como bênção No mundo de hoje Diga comigo Bênção É comunhão Repete Bênção É comunhão Mais uma vez Bênção É comunhão Não há Eu não consegui Até hoje Achar Uma palavra Que pudesse Dar uma melhor Explicação Do que significa A bênção Sobre o ponto De vista Divino Do que é esta Pastor Mas são duas coisas Totalmente diferentes Eu estou te provando Na Bíblia Que tem tudo a ver Bênção É comunhão Se você quiser Anote isso aí Guarde isso Bênção É comunhão Ah pastor Então eu estava Buscando Pastor Eu pensei Que bênção Para mim Era ter Muito dinheiro Ter fama Ter posição É comunhão Agora o senhor Você vê Você vê alguém Eu quero Eu quero a bênção Eu espero Que ele esteja Buscando uma coisa Chamada comunhão Porque se for Qualquer outra coisa Não é bênção Pode ser maldição Porque o diabo Também tem bênção Para dar Que é isso Sim senhor Um grande cantor Aqui quando começou A carreira dele Ele Falou Eu quero ser Um cara famoso Aí o dono Da macumba Diz É simplesmente Você tem que fazer Uma coisa Eu quero Chupar o sangue Da tua cabeça Foi lá Deu a cabeça Para o satanás É famoso Foi abençoado Pelo cão O diabo faz milagre Sim ou não Lógico que faz Está na Bíblia A Bíblia diz Farão sinais Tão grandes Que confundiriam Até os escolhidos Está lá na Bíblia Está na Bíblia Está na Bíblia Passou Me lembrou Que foi bem Faraó também Tinha os seus magos Hã Faraó também Tinha os seus magos Boa E fazia muitos milagres Lá E deixou muita gente Com a cabeça Atrapalhada Teve uns crente fracos Lá que balançou Tanto é que Quando chegou na hora Do mar vermelho Dizia melhor não voltar Na hora do mar vermelho É que a gente vê Quem é quem Né irmão Hã Olha só o que a Bíblia diz Se você ouvir A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os teus mandamentos Isso aqui é comunhão Irmão Isso aqui é comunhão Isso aqui é comunhão Isso aqui é comunhão Que eu te ordeno Hoje Diga essa expressão Hoje 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 Atenção Atenção Você quer bênção De Deus Não adianta nada Você Fazer jejum Consagração Porque jejum A gente não faz Para receber alguma coisa Jejum A gente faz Para a gente Jejum É para manter O vaso limpo Jejum É santificação Pessoal É para você Ser mais crente É para você Jogar o jugo Da carne E despedaçar ele Jejum A gente não faz Para os outros A gente faz Para a gente Amor Mas eu quero fazer Um jejum Pelo irmão Fulano de tal Ótimo Você está procurando Buscar uma comunhão Melhor com o senhor E o seu irmão Vai ser abençoado Por isso É É Benção É comunhão Atenção Não adianta Você pode subir O morro Falar o nome Do morro Morro do Viegas Está vendo Como é que eu conheço Esses mantos Eu não vou Mas conheço Conheço Essas manias Todinha aí Desses crentes Conheço tudo isso aí Morro do Viegas Não adianta você Subir o morro de Viegas De marchar ré De joelho Eu vou subir De joelho De marchar ré E cada cinco andadas Que eu dou Levanto Pego meu pandeirinho Dão uma batidinha Para cá e para lá Dobro o joelho De novo E vou subir De marcha ré Não adianta Nada Se você Não estiver Pronto E disposto A obedecer Não adianta Nada A Bíblia diz Melhor é obedecer Do que Irmão Não adianta Sacrifício Se não tiver Obediência O sacrifício Ele só é Válido Se ele for Resultado De obediência Se Deus Mandar você Fazer Se você quiser Fazer por conta Própria Deus Deus não tem Deus não tem nada Com isso É com você Ah mas eu não entendo Eu faço tanta coisa E nada acontece Comigo Com meu irmão Que está do meu lado Daí eu vejo Eu vejo ele Vivendo uma vida Boa Abençoada Tranquilo Sabe qual é o segredo Alguém já descobriu Qual é o segredo Quem sabe Diga bem alto Hã Obediência Tira essa palavra Prosperidade Da sua cabeça Porque enquanto você Ficar almejando ela Ela não vai chegar Tira isso Da sua cabeça Quem está fazendo isso Está te iludindo A prosperidade Vai chegar Quando você Obedecer É o que diz A Bíblia Olha só Se você Ouvir A voz Do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que eu te ordeno Hoje Irmãos A palavra de Deus É para hoje É para o nosso Dia a dia Duas coisas Primeiro ele diz Você tem que ter o cuidado Você tem que ouvir A voz do Senhor Segundo Tem que ter o cuidado De guardar as coisas Que eu tenho mandado O que significa isso? Você está numa situação Da vida Seja qual for Quando você se defronta Com alguma questão Com algum acontecimento Você tem que consultar A Deus Deus Senhor Se o Senhor estivesse No meu lugar Como é que o Senhor ia agir? E naquela hora Você tem que abrir mão Dos seus conceitos E preconceitos E ficar com o que está Na Bíblia Mas vai contrariar tudo É para contrariar mesmo Então você vai encontrar Alguém que se coloca Como adversário No teu caminho E a Bíblia diz assim Quando você chega Diante dele Deus diz assim E abençoa ele Aí diz Ah não Abençoar Eu não dou conta não O Senhor não leva a mão não Abençoa Eu não vou dar conta não Deus diz Abençoa Diz Não mas está errado Senhor O que é isso? Já me fez muitos males Isso já me humilhou Me pisou Disse agora Abençoa ele Dá uma oferta para ele Estenda a mão sobre ele Honra ele Aí você diz Eu não estou entendendo nada Mas eu vou fazer Porque o Senhor mandou Eu fazer Aí Deus diz Agora está certo Aí tu tem que engolir Essa jurubeba E os olhos chegam A escurecer E você diz Eu te abençoo Meu filho Deus diz Olha no olho dele Diz Não o Senhor Está bom Olha no olho dele Abençoa ele Estende a mão Anda com ele Lembra de Geazi Os soldados de Eliseu Eliseu E os soldados da Síria E Geazi Diz Senhor Já que o Senhor já cegou Acaba de matar logo O soldado está todo seguro O profeta diz Não Senhor Vamos pegar e vamos guiar eles Vamos levar ele lá Dentro da cidade Chegar lá no palácio Chegou lá na frente O rei de Israel O rei de Israel diz Tem arapuca Não é possível O que é que nós vamos fazer Ele está tudo É um exército de cego É cego Cego, cego O que é que vai fazer com ele Ah tem que matar Vamos matar Vamos matar Aí Deus O profeta diz Matar não Faz uma churrascada Leva eles na churrascaria Porcão de Israel Paga guaraná e coca-cola Para todo mundo Aleluia Glória Encha a barriga deles Pode comer à vontade Come à vontade Encha a barriga Quem é que vai pagar a conta? É o rei de Israel Vai ficar tudo por conta de Israel Estão com a barriga cheia? Estão Agora pode voltar Voltaram tudo humilhadinho Tudo com a barriga cheia de churrasco Dizem O que é que aconteceu? Trouxeram o homem? Acabou Não deu nada certo O que é que foi? Ah chegou lá Nós ficamos tudo cego O homem de Deus O profeta Eliseu Saiu carregando nós Um exército de cego Vamos embora Entrou-se Gente cara na cidade Dizem Rapaz não fala isso não E aí o que aconteceu? O rei de Israel O rei de Israel Até queria fazer alguma coisa O homem de Deus Dizem Não Vai lá e leva na churrascaria Porcão Dá comida para eles Encheu a nossa barriga E diz Agora vocês podem voltar pelo caminho Estão tudo abençoado Vão em paz Nós somos irmãos E a Bíblia diz assim E nunca mais O rei da Síria Declarou guerra Ao povo de Israel Nos dias daquele reinar Será que você pode levantar sua mão E glorificar a Deus? É mesmo Quer receber a bênção de Deus? Vai ter que pagar churrasco No porcão para o teu inimigo Agora deixa eu dizer Quando você faz isto Acontece que está no versículo 2 Leiam comigo Todos juntos Um, dois, três E todas essas bênçãos virão sobre ti Mais uma vez E te Quando ouvires a voz do Senhor Não é você que tem que ficar correndo atrás da bênção Quando você obedece É a bênção que corre atrás de você A Bíblia diz assim Se você obedecer Todas as bênçãos virão sobre ti Atenção É nesse sentido que a Bíblia diz Quem tem será dado E quem não tem até o que tem será tirado Porque tem hora que você está Quando você está debaixo da bênção de Deus Você não quer mais nada Não quer mais nada Quem está na bênção não quer mais nada, irmão Aí Deus diz Mas tem mais bênção para dar para ele Diz Mas senhor, está bom Chega, senhor Está bom, está bom Graças a Deus Eu estou bem O senhor distribui bênção Não, não é Essa é para você Mas eu não quero mais não Eu já estou cheio O senhor pode distribuir Essa é sua Aí você corre da bênção E a Bíblia diz assim A bênção vai te alcançar Você não tem como fugir dela Ela vai vir e vai te pegar Ela vai te pegar Você pode glorificar ao nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí você quer ver um monte de coisa que acontece Ah, pastor Mas para mim não está dando nada certo Não adianta Isso aí que o senhor está falando aí Essa é conversa fiada Isso aí É assim, mas não é assim Do jeito que o senhor está pensando As coisas não é fácil assim não Eu até concordo com você em parte Nada é fácil na vida Se você está querendo bênção Na moleza Tu não vai receber nada não, meu irmão Tu vai viver de ilusão Não Você tem que correr atrás, meu irmão Nada nessa vida vem de graça Nada nessa vida vem de graça Sucesso é 99% de transpiração e 1% de inspiração Sucesso é resultado de trabalho Trabalho, 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 trabalho Quer ver só? Versículo 3 E em diante Vamos ler todos juntos 1, 2, 3 Bendito serás tu na cidade Essa expressão bendito você vai trocar por abençoado Vamos lá, 1, 2, 3 Abençoado serás tu na cidade E abençoado serás Que é o lugar do teu trabalho Abençoado será o fruto do teu ventre E o fruto da tua terra Ué, tem que ter terra, hein Tem que ter terra E pra Não adianta só ter terra Tem que plantar Tem que ter o fruto E pra plantar dá trabalho Tem que agir E o fruto da Dos teus Animais Diga, fruto dos teus animais Vai, tem que ter animal, então E como é que nasce animal? A pessoa fica orando lá De manhã aparece o animal Lá na porta da meia cadastra Tu vai ter que lutar muito Pra comprar um animalzinho Aí compra outro Aí compra um macho Uma fêmea E vai cuidando dele Vai alimentando Direitinho E tal Tem que esperar o tempo certo Oi? Criar o pasto Tem gente que já tá desistindo da benção Diz, ih, esse negócio dá muito trabalho Tá muito difícil pra ver Ué, mas você não quer benção? Nós não queremos benção? Vamos lá 1, 2, 3 Versículo de número 5 Bendito será o teu E a tua O cesto Precisa ter o cesto Segundo, tem que ter a Amassadeira O que é amassadeira? Até hoje tem isso Onde amassa a massa, né? Pra amassar a massa Tem que ter Massa Tem que ter amassadeira Pra ter amassadeira Precisa ter massa E pra ter massa Precisa ter amassadeira Então precisa Você precisa trabalhar Versículo de número 6 Bendito serás ao entrares E bendito serás ao Coisa boa, né irmão? Olha irmão, entrar numa coisa Não é difícil O difícil é sair dela O difícil é sair Irmão, entrar não é Não é tão difícil Dá trabalho também Mas pra sair Atenção O difícil não é levantar uma pipa O difícil é manter ela lá em cima Aí é que é difícil Mas a Bíblia diz Você será abençoado Na hora que você entrar E vai sair com a benção Na hora que você sair Basta você obedecer Versículo de número 7 1, 2, 3 E por um caminho Sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão de Uai, mas O inimigo vem, irmão Vem, vem Aonde tem benção Tem inimigo Aonde tem benção Tem invejoso Aonde tem benção Tem alguém querendo tirar Tua benção Isso é assim, meu irmão Mas a Bíblia diz Que ele vai entregar Os teus inimigos Você não tem inimigos Eles é que se levantam Contra você Versículo 8 O Senhor Mandará Que a benção Esteja contigo Nos teus Celeiro Tem que ter celeiro Tem que ter Irmão, você constrói celeiro Pra quê? Pra guardar Pra guardar Pra guardar Pra guardar Pergunta pra alguém Que tá do seu lado aí Meu irmão O teu celeiro Ainda está de pé Versículo 8 Todos juntos Um, dois, três O Senhor O Senhor Mandará Que a benção Esteja contigo Nos teus Em tudo Que puseres a Continue lendo Vamos Versículo 10 E todos os povos Da terra Pode continuar lendo Versículo 11 Versículo 12 Versículo 12 Vamos continuando E emprestarás E emprestarás A muitas gentes Porém Tu não Versículo 13 Aleluia Versículo 14 Veja que o texto Que fala sobre benção Começa com obediência E termina com obediência Não tem chance Começa com obediência E termina com obediência Se você obedecer Lá no final diz Cuidado pra não desviar Vamos dar pra Jesus A melhor salva de palmas Que a gente puder dar A melhor salva de palmas Que a gente puder dar A melhor salva de palmas A melhor salva de palmas Que a gente puder dar